As pessoas mudam, amor e ódio são dois lados da mesma moeda. Esta é uma frase de Hisoka, um dos personagens talvez mais complexos já criados. Um dia você pode achá-lo apenas um personagem, travesse no outro um monstro sedento de sangue. A sua luta contra Kuroro lhe custou caro, mais do que um pé ou uma mão lhe custou sua vida. Mas Hisoka voltou com um artifício interessante, o nem fica mais forte após a morte. E agora ele busca acabar com todas as aranhas, mas algo mudou. E Hisoka talvez você não tenha percebido, porque ele mataria Kortop e mesmo Shao Nark. Que daria uma ótima batalha para ele quando esses mesmos estavam sem seus poderes. Porque Mate foi deixada viva e acima de tudo quais os motivos de Hisoka e como ele mudou. Quer saber todos os segredos, incluindo aonde Hisoka pode estar atualmente? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje voltando com Hisoka, personagem fantástico. Que sofreu uma mudança interessante, sempre me incomodou um pouquinho o fim, o desfecho dessa luta contra Kururu. E porque ele atacou, Kortop e Shao Nark, mesmo quando esses estavam sem seus poderes. Convenhamos que Shao Nark daria uma ótima batalha. Acabou o cultivo do Hisoka, o que aconteceu? Porque ele se tornou tão brutal e sempre houve uma mudança interessante nesse personagem. E é isso que você vai entender nesse vídeo. Inclusive, aonde ele pode estar atualmente. Então assiste até o final, porque é bem interessante. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever aqui em Tama Galáctico. Deixa um like para dar uma fortalecida. E agora sim você vai descobrir tudo sobre a motivação e a mudança de Hisoka. Vamos lá galera, Hisoka lutou contra Kururu, permitindo que o bandido se preparasse muito bem para essa luta. E isto lhe custou caro e como o próprio Hisoka disse, a realidade bate bem forte. Hisoka morreu na Torre Celestial. Se você quiser entender um pouco mais desta luta completinha, eu deixo um vídeo para você aqui em cima no card. Deu um confere, mas bem, Hisoka resolveu tentar algo novo antes de sua morte ao perceber que ela era inevitável. Ele enviou uma mensagem ao seu Nen para bombear seu coração e seu pulmão. Caso ele viesse a morrer e realmente aconteceu. Hisoka encontrou o caminho para a escuridão e voltou a vida, pois o Nen fica mais forte após a morte. Com sua textura surpresa e sua goma, remendou seus ferimentos e ali mesmo iniciou sua caçada às aranhas. Mas algo mudou em Hisoka. Suas motivações estão diferentes. Sua arrogância se foi, sua paciência e espera acabaram. Seus motivos mudaram e a pergunta que fica é qual a motivação de Hisoka atualmente? O que aconteceu com ele em sua morte? Após sua ressurreição, Hisoka entrou no modo caçador frenético contra todas as aranhas. O comportamento de Hisoka em relação a trupe fantasma acabou me intrigando bastante. Por que ele matou Cortope e Shaunark apesar de não poderem utilizar Nen naquela época? Isto contradiz a maneira como ele agiu com Kuroro, por exemplo, nesse mesmo período. Permitindo que o líder dos bandidos se preparasse e usasse tudo contra ele em batalha. Hisoka não desperdiçaria uma luta se ela fosse boa. E eu tenho certeza que Shaunark poderia ter sido um oponente poderoso se ele ainda tivesse o seu Hatsu. Afinal, Black Voice foi um dos responsáveis pela derrota da Hisoka sem contar o piloto automático que basicamente tornava Shaunark um super Saiyajin. Então, por que Hisoka fez isso? Seus motivos mudaram desde a batalha contra Kuroro? Ele quer matar as aranhas para que os outros membros não possam interferir com a sua luta novamente? Ele deixou Kuroro decidir todas as circunstâncias do confronto na arena. Permitindo que ele lutasse nas condições ideais. E depois de uma experiência de quase morte, parece que o seu desejo de lutar contra oponentes entre aspas maduros. Como Hisoka gosta de classificar com seu melhor rosto de prazer, se transformou em outra coisa. Após a luta, Hisoka diz a Mate que aprendeu com o seu erro e que ele vai garantir que seus próximos oponentes não consigam escolher as circunstâncias da luta. Eu não diria que Hisoka amadureceu como um lutador longe disso. Apenas que a sua definição de força mudou. Ou talvez que o fato de que antes ele sentia prazer por lutadores que lutavam com o melhor de suas habilidades. Enquanto agora, atualmente, o acaso parece o excitar muito mais. Togashi disse em uma entrevista algo bem curioso que Hisoka tem rancor por sua derrota. Isto é interessante porque você não consegue ligar rancor ao personagem Hisoka. É possível que um dos motivos ocultos da caçada às aranhas, iniciando em dois oponentes sem poderes, seja pra evitar que as outras aranhas deem suas habilidades a Kuroro. Embora Hisoka soubesse que uma habilidade permanece no livro de Kuroro mesmo se o dono vier a morrer. No entanto, ao mirar a trupe pegando dois oponentes desguarnecidos e sem seu rato, ele poderia incentivar aos outros membros a não dar a Kuroro suas próprias habilidades. Faça isso e morrerá. Bom, desde que Hisoka voltou à vida, ele parece diferente. Eu não acho que um Hisoka em seu estado normal teria ficado furioso com Kortopi ou Shanarki. Mesmo que esses possuíssem habilidades que eram muito eficazes contra ele, especialmente sendo usadas nas mãos de Kuroro. Pra mim, Hisoka é um tipo de lutador que não planeja as coisas com antecedência, pelo menos não muito. Ele só quer vencer. Apesar das fortes habilidades possuídas pelo seu inimigo, ele não se importa. Em segundo lugar, acredito que o seu Nen se tornou sim mais forte como resultado da sua morte. Eu não acredito que uma condição que ele utilizou pra bombear seu coração e seu pulmão com oxigênio e sangue seja por nada. Eu creio que se você morrer, o seu Nen desaparece. Se não, ele se torna mais forte. Hisoka morreu e seu Nen permaneceu, tornando ele muito mais poderoso. E um fato interessante do Nen post-mortem é que ele não simplesmente torna o seu usuário mais forte. Porque pelo que vimos, a morte do Nen desenvolve um propósito. No caso de Pitou, o objetivo era proteger o rei. No caso do imperador, o objetivo era encontrar um herdeiro. No caso do ancião da cidade, Meteoro, o objetivo poderia estar relacionado à vingança contra os inimigos que atacaram a cidade, Meteoro. E Hisoka, qual é o propósito do Nen e Hisoka agora? Antes de abordar isso, eu gostaria de salientar o fato de que Nen e personalidade estão ligados. Eu sempre acreditei que os traços de personalidade determinavam a categoria de Nen de um usuário. E não ao contrário, mas depois de ler o capítulo 357 e ver a nova determinação de Hisoka de matar todos os membros da trupe fantasma. Passo a acreditar que o contrário também possa ser verdade. No caso de Hisoka, sua goma pode ter desenvolvido um novo propósito. Uma vontade e como resultado mudou a personalidade e os objetivos já distorcidos que Hisoka possuía. Inclusive para alguns leitores, o comportamento de Mete no capítulo 357 parece bem estranho, talvez inapropriado. Ficar cuidando do corpo morto de Hisoka quando este atentou contra a vida do seu líder. Mas eu acho que ela simplesmente não esperava que o Hisoka fosse agir daquela maneira. Eu sempre vi o personagem Mete como uma fonte extremamente confiável de informações. Porque suas suposições são sempre verdadeiras e suas intuições, mesmo que baseadas apenas em seus sentimentos, em feeling, sempre foram corretas. Mete é excepcional na compreensão das pessoas. E o fato de ela ter se confundido com Hisoka quando este voltou à vida, só reforça a mudança de motivações dele. Mete observa que Hisoka agora deve aprender a escolher bem as suas lutas. O que Hisoka entende disso é que se ele quer uma revanche com Kuroro, agora ele tem que decidir os termos sob os quais a batalha ocorrerá. Então tecnicamente, Mete ajudou a inspirar Hisoka a matar as outras aranhas. Peguemos por exemplo as passagens antigas de Hisoka na obra, na Ilha da Ganância ou talvez em York New. Vemos que Hisoka às vezes é apenas travesso, mas olhe por exemplo o arco da eleição. Ele simplesmente massacra pessoas. Hisoka vive uma dualidade e seu nem post-mortem aflorou um lado mais sombrio. Hisoka procura lutar contra pessoas fortes e ter brinquedos. Mas também tem uma poderosa sede de sangue que luta para conter. Então ele perdeu esta rodada para Kuroro e está enfrentando a trupe e matando-os como parte de um jogo estratégico. De muitas maneiras a luta com Kuroro ainda está em andamento agora mesmo nesse ponto. Hisoka atualmente está fazendo o que Kuroro fez com ele. Se preparando por um longo período, não reunindo habilidades novas, mas sim tirando tudo que Kuroro ama. Seus companheiros. Hisoka quer acabar com as aranhas mais por vingança do que por diversão. Isto não era como os outros assassinatos que ele cometia. Ele realmente apreciava a luta. Ele era sorrateiro e disfarçado. Matando por matar não havia esporte. Agora ele foi ferido e quer vingança. Se me perguntarem aonde Hisoka está atualmente movimentando o seu plano. Eu diria que ele está disfarçado com sua textura surpresa. Ele mudou o seu rosto. Tem um personagem que me chamou muita atenção lá dentro do navio baleia. Que foi o belerante que ganhou certo destaque. Porque assim como Kurapika e Bill, ele tem um H em seu terno. O H obviamente é de Hunter. Mas que ironia seria se Togashi colocasse um easter egg nesse personagem. Marcando com H de Hisoka. No capítulo 376 temos uma conversa entre belerante e Kurapika. E temos o característico coração no fim da sentença em sua interação com Kurapika. Exatamente como o Hisoka usa quando fala. E já vimos Hisoka e Kurapika trabalhando juntos antes. E parecia que o personagem belerante estava se esforçando para ajudar Kurapika. Sem contar que belerante foi designado para o décimo terceiro príncipe. Ele agora está bem perto de Hanzo e Bisque. Que ambos já tem uma história bem antiga com o próprio Hisoka. E se ele estiver disfarçado eu apostaria sim nesse personagem. Então os motivos de Hisoka mudaram. Hisoka se tornou ainda mais brutal do que antes. Mas não é como se ele fosse apenas sedento de sangue. Ele sobreviveu e renovou sua perseguição. Evitando aspectos da sua personalidade que causaram a sua derrota. E quase o mataram por definitivo na primeira vez. O que resultou em uma personalidade mais cruel. O cultivo acabou. É hora da colheita. As pessoas mudam. Amor e ódio são dois lados da mesma moeda. E é isso galera. Eu acho que realmente Hisoka vai voltar mais brutal do que nunca. Ele mudou a sua personalidade. Me pergunto o que acontecerá em seu encontro com outros personagens. Com o próprio Irume por exemplo. Sim eu acho que belerante está um pouco estranha. Essa interação com Kurapika. Esse Hzinho no seu terno destacando esse personagem dos outros guarda-costas. Pode acabar sendo o próprio Hisoka disfarçado. A altura bate também. A sua textura surpresa é interessante. Mas o que me chama muita atenção é como ele mudou. Como ele matou, cortou, pichar o Nark de forma brutal. Sem esses dois estarem com seus poderes. Curioso. O que você acha? Acha que Hisoka volta em uma forma mais violenta do que antes? Deixa aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Galera, muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.